Embrança com a garrafa transparente, enquanto o menor embrança com a garrafa transparente Bum, bum, balançou, 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 abriça tudo mais Bum, bum, balançou Eu tô cheia de maldade, brotei na base pra treta, sei que eu tô tá na intenção de foder a noite inteira Bota, soca, tudo na minha bolsa, então bota, soca, tudo na minha bolsa, então bota, soca Bota na minha bolsa, então bota, 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 soca, bota, 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 bota Menor embrança com a garrafa transparente, enquanto o menor embrança com a garrafa transparente Balançou, 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 balançou A brisa subiu pra mente A brisa subiu pra mente Igual com o menor em praça com a garrafa transparente Igual com o menor em praça com a garrafa transparente Eu tô cheia de maldade Agressivo ao de lugar Dente e escape Bota, choca, tudo na minha música Então bota, choca, tudo na minha música No, 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 no